A gaça-moura é a maior das gaças do Brasil, com envergadura de 1,80 metro. Vive solitária fora do período reprodutivo, quando se reúne nos ninhais. No entanto mesmo nesse período, a maioria se mantém isolada durante deslocamentos para alimentação. Seus voos além de solitários, são em linha reta com lentas batidas ritmadas de asas, muito características. Envie o vídeo para um amigo e deixe um comentário, seu apoio é muito importante para nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri